Lembra da SMS, parceiro eu causo a revolta Você não roubou meu cheque, eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta, e hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato, ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco, na verdade não tá na palma, hoje cê morre É de ataque, cadito Tua rima decorada não me contagia, tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi a ideia de você, e eu perdi pra ela, teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você, pra retarante, leva uma retada do Tom Remitiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo, como é que hoje eu tô sangais A EMC de suporte, ninguém te suporta mais Caralho, eu não entendo, eu não compreendo, quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima, parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem, pois eu que tolero Três Maria no meu time, Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima, mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus, a que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro, calo essa boca, encolhe o choro Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia, ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro, porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando, tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também, já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro, que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro, por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando, seu choro é de frustração, o meu choro é cafolinha e nós saí no campeão Faz muito barulho